Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente ia fazer aqui hoje? Hoje a gente veio atualizar vocês dos babados do K-Pop com mais um K-News. Nessa última semana rolou muita coisa, gente. Desde o suposto plágio do Django, que a Dispete já veio aí pra solucionar o problema. Ah, o S-Cups infelizmente tendo que ser afastado por ter lesionado o joelho. Será que o Django vai vir ou não pro Brasil pro show do Etis que vai rolar amanhã? Tem várias coisas que a gente vai cobrir aqui no K-News pra vocês. Então já se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo que vai ganhar mais pessoas. Ajuda as Natisa, gente. Por favor, gente, vai seguir a gente também nas nossas redes sociais, porque a gente tá por toda a internet. Temos Instagrams pessoais, Instagram do canal, TikToks pessoais, TikTok do canal. Temos roxinhas, estamos por toda a internet, só você ir lá seguir. Vamos começar falando da nossa líder do Twice, a Ji Hyo, que debutou o solo semana passada com Killing Me Good. E ela tá fazendo aí várias promoções e uma delas é aí no programa do Imudim. Ela apresentou algumas músicas, conversou um pouco com ele, falou muito. Ela foi bem honesta, gente. Ela realmente fez diferente de muita gente e falou mesmo. Inclusive, falando das dificuldades que ela teve no início do Twice por não sentir que aquele conceito se encaixava muito no que ela realmente se encaixava, no que ela gostava de fazer. Até porque nos anos de trainee, eles sempre exigiam que ela cantasse outro tipo de música pra... Porque a voz dela é bastante diferente, tem uma coisa ali um pouco mais antiga na voz dela. E as meninas treinavam muito com música pop e o Twice é color pop. Então ela chegou e ela ouvia muita coisa ruim. Tipo, você não canta tão bem, você não combina com o grupo e tal. E ela também fala que hoje em dia ela não se sente mais confortável de fazer o eggio que era exigido do Twice nos conceitos mais antigos. Tipo, what is love? Aquela coisa que ela tinha que fazer sempre. Que ela fala que ela já cresceu disso e que bom que agora o som do Twice tá em outro momento. Porque aquilo já não representa ela. E o que eu achei muito interessante é ver que tipo, ela não teve problema de falar isso. Porque tudo no Kipa pode ser, tipo, facilmente inflamado. Problema, malgrada, não sei o que. Ela tá cuspindo o prato que ela comeu. O Bandele é muito bem dano nisso, mas ela foi honesta e sincera com a gente. Preferiu abrir seu coração. E a gente tá aqui pra isso. Líder da nação mesmo. Vamos falar agora um pouquinho sobre o Rise, né, gente? O grupo que tá chegando aí, o debut dele está bem próximo. É o novo boy group da SM. Primeiro boy group da SM depois dessa franquia NCT, né? Depois de vários NCTs. E, basicamente, eles ainda não debutaram, mas eles já se apresentaram na KCON LA. E conquistaram todo mundo, basicamente. Eles foram lá pra promover os dois pre-singles deles, que é Memories e Siren. E chocaram todo mundo, quebraram todo mundo, porque eles são lindos demais. Principalmente o Wombin, que tá aí pra nascer, talvez, o centro da quinta geração, gente. Porque o menino já tá quebrando a internet. Se ele vai, Andy Ferry, quebrou a internet. Se ele vai ser fotografado no aeroporto, quebra a internet. O menino tá cotado. Ele é o momento. O que não tá sendo o momento é o que tá acontecendo com o 50-50. E a gente tem que dar as atualizações aqui, pois que é News 50-50, né? As meninas aí do Hit Cupid, né? Tão acontecendo várias coisas na carreira delas. Só que a gente tem que se delongar, porque eu acho que ele vai ficar pleonado. Porque o Dan, gente, o Danilo Keidan, fez um vídeo tão incrível, tão bem estruturado, sobre tudo que tá acontecendo com o 50-50, que a gente vai deixar linkado aqui. E vamos colocar até nos cards aqui pra você ir lá dar uma conferida. Resumidamente, vocês estão sabendo que as meninas estão tendo aí uma conversa de se desligar da Tract, que é a empresa que debutou elas. Mas tá tendo muito litígio, muito disse-me-disse. A Dispete já fez vários exposits falando que as meninas estavam aí meio que distorceram a verdade. Não era bem assim. O último capítulo dessa história até que, tipo, se realmente quebrou. Aí a internet na Coreia tá todo mundo falando disso. Foi o Unanswered Questions, que é um programa da SBS, que é muito bem conceituado na Coreia, pelo menos até então era, que foi um programa que até expôs o End Room, aquele caso lá de fotos ilegais e filmagens ilegais de meninas sendo passadas aí na Coreia, que foi um caso que realmente todo mundo falou ali no mundo inteiro. E assim, todo mundo tava esperando ser a nova Larga Samanuela 2.0, a entrevista que iria mudar tudo pro 50-50, que eles iam ganhar informações das próprias meninas, das famílias, e dar a versão dos fatos delas. Afinal de contas, elas tinham mesmo sido ingratas ou não. Só que a galera odiou, porque deu mais do mesmo, de acordo com os coreanos. Porque os coreanos não tão querendo saber se as meninas realmente foram injustiçadas, se elas foram pesadas todos os dias, se elas não podem comer. Todos os idols do K-pop passam por isso. A indústria é injusta, a indústria mói, os artistas tolhem eles, e todo mundo sabe disso. O problema é se as meninas realmente tinham cuspido no prato que elas tinham comido ou não. E o programa não fez nada pra ajudar as meninas. Eles foram mais do mesmo. Foi quase como que uma fanbase aqui, um artista, e a gente tivesse fazendo um vídeo pra militar por favor do 50-50, sendo que eles são um programa de investigação. Tem aí a faca e o queijo na mão pra pegar várias vertentes, conseguir vários furos, conseguindo entrar em lugares que nós, que somos menos mortais, não conseguiríamos. Então, assim... Deixaram a desejar com a matéria, né? Deixaram a desejar. O que vocês acham disso? Comenta aqui, vai ver o vídeo do Dan, porque vocês vão entender muito melhor. Vamos falar de um outro babado também, que tem comido solto na internet. A galera tem falado muito, que tem sido a acusação de plágio com o Seven do Jungkook. O que que rolou, gente? Basicamente, um veículo de mídia sul-coreano veio falar que estão acusando, viram semelhanças na música Seven do Jungkook com a música Time of Mask, do FIM, que é lançada em 2000. O hype já foi direto negar essas acusações, inclusive falando que a música foi feita por produtores internacionais e que não tinha nada a ver com a música que a galera tava comentando. Inclusive... Inclusive, essa música é de 2000, né? Exatamente. A galera tava mesmo ouvindo a música, falando gente, mas eu não achei que tem nada a ver. Como assim? E até a despete veio, né? Resolveu ouvir pra poder dar a sua versão e analisar realmente as duas músicas. O que é muito interessante, pra você realmente ser considerado um candidato para... Tipo, essa pessoa fez plágio, vamos analisar. Tem algumas regras ali impostas na música, até pelos regulamentos da própria música. Você tem que ter interpolação sem você ter pedido, direitos autorais. O número de notas ali na hora da batida tem que tá muito parecido. Tem um número certo de batidas semelhantes que você pode ter numa mesma composição, numa mesma parte da música. Tem algumas regras, enfim. Aí a despete foi nota por nota e pelo regulamento mesmo dessa coisa do plágio ou não, não caberia como plágio. Tipo assim, a pessoa até pode processar, mas não vai ganhar. Não tem, tipo, chão pra essa acusação pegar ali e realmente ser levada pra frente. Só que o pior de tudo é o seguinte, gente. Essa pessoa foi jogar a luz aí nesse possível plágio e acabou refletindo pra si mesmo um plágio de fato. A música do Finkel é igualzinho a uma música do Spice Girls. A gente pode até deixar pra tocar aqui pra vocês. Idêntico, só que eu acho que na época ninguém deve ter percebido. Porque por ser uma música asiática, talvez não teve que ter tocado nesse eixo Estados Unidos, Grã-Bretanha, o mundo ocidental. Então talvez agora pode ser que o Calden torne pra esse comprodutor, pra esse time da música do Finkel. É, gente, eu acho, olha, a gente tem que ter muito cuidado e não ser leviano na hora de falar de plágio. Porque literalmente eles têm sete notas musicais e a chance de músicas terem ali coisas parecidas é enorme. Porque, né, vai até certo ponto a análise combinatória de notas que a gente pode fazer pra todas as músicas da existência com sete notas apenas disponíveis. É aquela coisa, eu tiro só pela culatra. A hype sempre passa cheque pra despete, sim, mas a gente vai estar passando o nosso pano, porque dessa vez o trabalho foi bem feito. Continuando de coisas que não são muito legais, a gente precisa falar de sasangs. Né, todo mundo sabe, os fãs obsessivos no K-pop. A gente vê os idols passando por isso desde sempre, a gente sempre acompanhou. O sasang da Nayeon, o sasang dos Girls' Generation, que puxou a menina do palco. O Yuno quase morreu. O Yuno quase morreu, a gente tem um vídeo falando sobre isso, sobre como ela no fansign quase matou o menino. A vítima da vez foi o Jaehyun, membro do NCT. Ele estava ali em turnê com o One to Seven no ano passado, e agora vazou, né, e viralizou um vídeo de uma pessoa dentro do quarto de hotel dele nessa época. Ou seja, a pessoa invadiu o quarto de hotel dele. Foi em outubro, a filmagem só foi liberada agora, mas a galera, tipo assim, que é sempre fazer alguma coisa. Aí você me até agiu bem rápido, até porque o Yuno, por exemplo, do Tivexville, é, daí sempre. E eles já passaram por diversos desses casos antes, eles neutralizaram, estão tentando neutralizar a ameaça com os maiores jogados da Coreia, os maiores firmas nacionais, falando que eles vão trazer justiça pra esse caso, trazer luz e achar o culpado da pessoa que conseguiu entrar no quarto de hotel. Gente, mas que coisa assustadora, que emprego de merda. Você precisa estar dormindo no seu quarto de hotel, pensando que alguém pode entrar lá a qualquer segundo. Juro por Deus, a gente tem que dar muito valor pelo fato que as pessoas amam cantar e amam dançar e amam entreter as outras, e a gente, de graça, sem fazer nada, sem mover uma palha, a gente consegue música boa pra gente consumir. Que emprego merda. Falando em emprego merda, gente, o Fantasy Boys, né, que foi um reality show tal qual o Boys Planet, que aconteceu ali mais ou menos na mesma época da NBC, pra debutar em um novo boy group, né, os meninos chegaram aí a uma line-up de 12 pessoas, e o First Pick, o Junion, foi anunciado ontem como fora do grupo. Como é que você remove o vencedor do reality do grupo? A empresa, né, que vai gerenciar a carreira dos meninos, veio com uma carta aberta enorme, dizendo que por ele ser o First Pick, os pais dele, na hora de assinar o contrato, de negociar, estavam fazendo exigências demais, falando que o menino merecia mais pro seu First Pick, pro seu vencedor, blá 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 blá, que não tinha como, olha, se a gente for fazer um contrato todo especial agora só porque o menino venceu, os outros, vai criar já uma animosidade de cara, o grupo não vai dar certo, ou a gente vai ter que remover ele. Horas depois, o Junion vem do seu próprio Instagram pessoal, gente, contradizendo ponto por ponto, falando, olha, não teve nada disso. Os meus pais só notaram que tava completamente injusto a negociação, eles estavam reticentes a mudar, a conversar, como eles falaram na carta aberta deles inicialmente, eles depois vieram aí com uma tréplica ridícula que a gente não ia aceitar, e a gente, tipo, foi demitido. Saí do grupo, não houve, tipo, ah, vamos tentar ver uma situação aqui pra gente reconciliar. Não, ele falou assim, ou vocês aceitam isso, ou o menino tá fora do grupo, e eu fiquei passando, claro, e acabei saindo do grupo. Eu acho que tá super certo o que ele fez, porque, assim, ele veio, gente, com provas, ele colocou em seu Instagram fotos do contrato, das negociações, basicamente desmentindo a empresa em tudo. E o interessante é que os próprios pais do Junion foram procurados pela mídia sul-coreana e ficaram falando que por eles o grupo era dissolvido, não por causa que eles tão picuí, tá, porque todos os meninos tão sendo lesados nesse contrato. Sim, o contrato tá abusivo pra todo mundo, e que todos os meninos deveriam sair, e não só o Jun, sabe? É tipo assim, você tem noção do que que é isso, gente? Os pais de um dos meninos do grupo tá pensando mais no grupo em si do que a própria empresa. Isso é o K-pop, gente, isso é a indústria da música. Que emprego merda! Todos eles têm um emprego merda, eles fazem realmente só porque eles gostam muito. Continuando de notícias ruins, infelizmente, a gente precisa falar do John Holden, do AT, que estava ali, né, apresentando com um grupo na K-Con LA, e sentiu muita dor na perna. Voltou pra Coreia pra poder realmente diagnosticar o que estava acontecendo, entender. E, basicamente, o que aconteceu é que ele rompeu o menisco, não tá muito legal, isso realmente é uma lesão mais séria, e que ele vai ter que se afastar das atividades do grupo pra poder cuidar dessa lesão, pra poder cuidar da sua saúde. E, provavelmente, não virá ao Brasil pra turnê. Ainda não é certo. Ainda não é certo, mas... Ele tá lá na Coreia, tá realmente fazendo exames e tal, vamos ver o que vai acontecer. Mas, provavelmente, ele não virá, né, vamos ver, vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Mas, realmente, temos que colocar a recuperação e a saúde do John Goh à frente de tudo, né. É uma tristeza. Outra coisa que é uma tristeza também é ver o que tá acontecendo com o Seventeen. Deve ser muito difícil ser o maior boy group da Ásia, atualmente, porque, assim, os ataques aos meninos, o que tá acontecendo, tá demais. Basicamente, eu acho que pegaram pra Crista agora o Joshua, já que, supostamente, descobriram que tá namorando uma menina, que é uma modelo e tal, descobriram várias evidências, ele apareceu, visivelmente, muito mais abatido e mais magro na última vez que os meninos foram fotografados em conjunto no aeroporto. Logo, o Joshua, que é nosso pastorzinho, um raiozinho de sol, que tá sempre sorridente, sempre feliz, agora bem mais sério. Realmente, essas acusações, né, fizeram ele ter um pouquinho mais de estresse. Depois disso, várias outras pessoas vieram com diversos rumores. Ah, não, ele tá namorando essa menina, ele tá namorando essa. Eu vejo vários rumores com meninos que a gente nem conhece, gente. Inclusive, uma delas era uma menina do Momoland, a Jane, que chegou a dizer em uma carta aberta. Gente, eu nunca nem conheci ele nas minhas épocas de promoção com o grupo. Nunca tivemos nada, nunca interagimos, que mentira. Só que aquela coisa, assassinato de caráter mesmo. Pegaram ele pra Cris, ele deu ali uma brecha, entre aspas, né, descobriram algo sobre a intimidade dele, e aí agora qualquer coisa, né, tipo assim, começa um tanto de mentira sair, e todo mundo aí que vai acreditar, porque o cara já tá meio que em maus lençóis. Outra coisa que aconteceu com o grupo também, que infelizmente, assim como o John Rho, o Wes Cups também machucou o joelho, também rompeu ligamentos no joelho, já operou hoje, inclusive, tá tudo bem. A Pleds e a Hybris já fizeram um comunicado falando que agora ele vai se recuperar, e agora eles vão ter que ver o que os médicos aconselham. Esse tipo de lesão que o Wes Cups sofreu é uma lesão que se recupera totalmente em quase um ano. E assim, seria o último ano dele, antes do exército, pra promover com o grupo os próximos comebacks, eles sempre falaram que eles querem fazer mais shows nessa última parte de uma turnê. Como que vai ser? Ele tem vontade de voltar aos palcos, mas provavelmente, né, desse tempo aí que ainda resta pra ele, sem servir ao exército, vai ter que ser de uma outra forma do que a gente tava acostumado de ver nos palcos. Então assim, é muito difícil, porque ele é o líder do grupo, a fisicalidade do Seventeen conta muito com ele ali na hora das performances, então é uma perda. Mas a gente sabe que a recuperação dele em primeiro lugar, assim como a gente falou com o John Rowe, então que saco, né gente? Que emprego de merda! Nossa, que emprego de merda! Fica aí a reflexão pra gente dar valor aos músicos que a gente admira, porque não é fácil. É fã obsessivo, é empresa abusiva, é chance de... Contrastos ridículos. Contrastos ridículos, chance de romper ligamento, de realmente lesões sérias. Você não pode namorar, você não pode ser feliz, você não pode gastar seu dinheiro com o que você bem, entendeu? mesmo em 74, 30 anos, é horrível, gente. É horrível! Continuando falando como esse emprego é uma merda, gente, vamos falar sobre o que aconteceu com o Tei no Japão, ele foi promover, ele é embaixador da Selene, todo mundo sabe, ele foi promover a loja da Selene no Japão, lindo como sempre, quebrado a internet, maravilhoso, como vi, né? Tei amo. Só que, obviamente, arrastando multidões, e na hora de voltar, realmente assim, insalubridade total, o negozinho vai desbarrando, amassando o menino, literalmente tem uma imagem bizarra dele sendo puxado pelo cabelo antes de entrar na limousine que tava aí o carro que ia pegar ele. Assim, filme e história de terror. Gente, esse emprego, que horror! Esse emprego é demais, é tipo... A pessoa tem que amar muito cantar. O senso de personal space, eles não conhecem, fã não conhece. Eu tava vendo até um TikTok de uma menina, que é muito verdade, tipo assim, imagina se você tem uma celebrity crush, você é fã do cara, da menina e tal, a primeira vez que você vê a pessoa, você começa a chorar histericamente, a puxar o cabelo dele. Se você tinha alguma chance de um dia, sei lá, cruzar sua vida com ele, conhecê-lo de uma forma mais romântica, acabou ali. Não tem mais, né? Acabou ali. É que não tem nenhuma que já pegou a rança da sua cara. É isso, então assim, cuidado, gente. Agora a gente tá chegando na parte final do vídeo e as notícias ficam uma melhorada, a gente não são mais tão horríveis assim. Vamos começar falando sobre a 97 Line juntinha. Vivíssimos. Recentemente, o Yu-Gi-Ohm foi no podcast do Eric Nam, eles conversaram muito e ele mencionou os meninos da 97 Line como seus melhores amigos, sim. Então tá todo mundo bem, todo mundo junto. Basicamente, o Mingyu, o Junko e o Yon foram vistos juntos de novo também. Estavam em Busan comendo comida via tiramita, pagaram inclusive pra staff que tava lá. Generosos. Generosos com todo mundo ali. Ainda foram vistos ontem também juntos, saindo num date os três, enfim. Tá no 7 Line juntíssimo, melhores amigos best que nos desgrudam. Vivíssimos. Quem tá vivíssimo também, gente, é o nosso menino Banguedan. Depois que ele saiu, ele é abruptamente da UED depois de ficar 10 anos lá dentro. Era o líder do Treasure. Ele foi ontem no seu Instagram fazer uma carta aberta dizendo que agora ele tem uma nova casa. Ele disse que foi o seguinte. Eu sou o Banguedan, eu me juntei a nova agência GF Entertainment. Quero agradecer aos Treasure Makers que me apoiaram durante as promoções com o Treasure. E estou também muito grata à UED Entertainment. Possibilitou que eu pudesse crescer e me tornar quem sou hoje. Vou promover de várias formas no futuro. Então, por favor, esperem por mim. Obrigada. Eu achei muito fofo porque geralmente é tão tabu essa coisa do que o Idol passou antes, agora que ele tá meio que redebutando solo. Mas ele falou sobre o fandom, ele falou sobre o grupo, ele citou a UED. Acho que de uma forma também muito esperta porque ele sabe deixar a porta aberta na indústria com boas relações sem sofrer. Blocklish é a melhor pedida. Não tem como parar ele. Ele vai se tornar um dos maiores produtores da Coreia, não tenho dúvidas. Continuando de notícia boa, temos que falar dos Stray Kids confirmados no VMA. Gente, a vitória dos boy grupos da quarta geração depois de levar tanto nas costas. Tanto na cara. Eles vieram, gente. Eles estão confirmados. Eles vão apresentar no palco do VMA. Vai ser maravilhoso. Vai ser incrível. Estamos muito ansiosos para ver como é que vai ser a performance dos meninos e com certeza eles vão levar tudo para casa porque eles... É quem é pop, gente. Eles vão arrasar naquele palco. E várias outras pessoas também foram confirmadas para se apresentar no VMA como Maneskin, Demi Lovato, Karol Di e Anitta. Estamos muito animadas porque queremos que a Anitta faça a mesma coisa que ela fez com Blackpink no passado e tire foto com os meninos do Stray Kids para a gente ter essa foto no nosso arsenal. Seguindo aí com as notícias, né, gente? A Soion do Diário está namorando. Vamos explicar essa história para vocês aí que provavelmente vocês já devem ter visto que foi até negado. Soion do Diário foi visto num date com o Serrum. Quem que é Serrum? Não é o do Axl. É o nosso cozinheiro da primeira temporada de Singles Infernal. Aquele, gente, que dividiu a internet, que deixou todo mundo que era espectador do reality. Com a unha de ranço, com a obsessão dele absurda com a Dion. Vocês lembram disso, gente? O menino não largava o osso de jeito nenhum. Bonzinho, querido, mas um saco de assistir. Que, assim, fofo, mas tudo bem. Ele é muito amigo da Soion do Diário e eles foram vistos aí num date juntos por ser eu passando por várias lojas, fazendo várias coisas. Um grupo hang mesmo que poderia ser de amigos, mas como os gêneros opostos não são muito... Isso sem ser como namorados na Coreia, meio difícil amizades assim, tão no on dessas pessoas, a galera já levantou a possibilidade. Será que eles estão juntos? As agentes já vieram negar falando gente, se eles estivessem juntos, eles não estariam por aí, tipo assim, desfilando o romance deles pra todo mundo ver. Quando o Ayrton namorando é a sete chaves. Exato, todo mundo sabe que é muito secreto, que a galera não lida bem com o namoro na Coreia. A gente bem sabe disso. A gente bem sabe disso. Então, com certeza, eles não estariam por aí andando juntos, né? Mas o interesse é de saber que, tipo assim, pelo menos se uma delas namorar, vai dar tudo certo do Diário porque ninguém ligou. Agora, pra finalizar, Baby Kim, sim, vocês viram na thumb, vocês viram no título. A Elle France confirmou o TN. Não tem o que fazer. É a Elle. Foi confirmado, gente. É tipo uma das maiores revistas do mundo. Ao contrário dos postos Namor da SoYong, que foi negado e que, se fosse verdade, a galera não ligaria. Esse é o namoro que foi confirmado, mas a galera liga muito. Muito, isso importa demais. Pra vocês, a gente pode só oferecer nossos grandes, infelizmente. Sinto muito. Porque a Jenny Kim, Miss Jenny, foi a capa da Elle, né? Na França, nesse último mês. A capa linda Jenny. Ai, Jenny. Vivendo, né? A Jenny linda. Vivendo. Ela tá vivendo, graças a Deus. Que casalzão, né, gente? Porra, e aí, na matéria, tava lá, numa das partes da matéria, falava tipo, ela que tem um relacionamento sério com um membro V do BTS. Tipo assim... Na matéria! Não sei se você sabe, mas essas matérias, gente, elas passam pela aprovação. Passa ali por uma aprovação. As perguntas, o que tá no artigo. Às vezes tem uma vez ou outra que rola ali uma coisa meio antiética. Mas como a publicação foi até postada pela Jenny, Então é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta aqui. Faz o que a gente nas redes sociais. E é isso. Um beijo. Amião!